Bom dia, bom dia, minha gente. Olha o tempo hoje. Amanheceu fechado. É uma carrinha de tipo caravana, ó. E eu já lavei roupa, eu precisei lavar minha roupa. Eu já estendi aqui, ó. Vamos ver. Se não chover, eu vou deixar aí. O problema é que se chover, eu vou ter que levar na lavanderia. E eu testei hoje aquele amaciador novo. E gostei bastante do cheirinho dele. É bem cheirosinho. Oi! Você faz o troque? Que legal! A gente vai dar uma saídinha ali. E já voltamos. E é isso. Tá frio? Tá friozinho. A gente vai dar uma saídinha ali. Ah, esse negócio, gente, de frio, é duro por causa que a gente só quer comer. Quem é assim também, gente? Não dá vontade de comer o tempo inteiro? No calor não. A gente come pouco, né? A gente gosta de tomar sorvete, essas coisas. Mas no frio, toda hora que você tá sentada, você pensa Eu quero comer isso, eu quero comer aquilo. Eu tava ali fazendo minhas unhas. Eu pintei. Não é o meu jeito, né? Minha boca não é o que eu fiz. Tirei mais ou menos a cutícula e pintei. Fazia tempo que não fazia, tá bem fininha. Aí eu pintei. E agora, sabe? Não tá de comer alguma coisinha, sabe? Uma esteirinha. Eu coloquei roupão porque eu tava com tanto frio. Eu tô com blusa e roupão por cima. E eu deixei a roupa aqui. Ah, até que não tá tão molhada, não. Deu pra dar uma secadinha. E aí, eu vou mostrar pra vocês. Sabe aquele desodorante lá que eu falei pra vocês que eu comprei da pedra? Até mostrei nesse vídeo anterior, que é o da pedra, né? Tipo, no Brasil a gente fala pedra hume. Eu não sei como que se fala aqui em Portugal. Dá pra fazer também com a pedra hume. Mas, como aqui eu consegui comprar ele no Mercadona, eu paguei R$2,90 nele. Super barato. No Brasil, ele é bem mais caro. No Brasil, ele custa R$50, por aí. E eu já vi R$50,00 e tal. E R$2,90 eu paguei aqui. Super barato. Essa aqui, ó. Tá vendo? Ele é uma pedra. Pra quem conhece, a pedra hume. É uma pedra. E aí, o que que ele é? Ele é natural. Ele é um desodorante, né? Eles falam que esse desodorante aqui, ele não é prejudicial à saúde e tal. E ele mata a bactéria. O mau cheiro, às vezes, é de bactéria, né? Que fica... É plurifermo. Não sei falar direito. E eu tava lendo que existe o desodorante e o antitranspirante, né? O antitranspirante é um perigo. É pra quem soa muito, né? Só que também ele cria uma camada. Porque tem antitranspirante, você vê que é 48 horas, 24 horas. Então, quanto mais tempo a pessoa... Ele tem a duração, ele mais... Ele vai ficar aqui abafando, né? E esse desodorante, não. Além de matar a bactéria, ele é muito assim, gente. Não deixa cheiro. Ele é sem cheiro. E, gente, eu amei. Eu usei já desde ontem. Geralmente, assim... Não é que eu tenho mau cheiro. Mas eu passo às vezes desodorante, eu tava usando antitranspirante. Aí eu comecei a pesquisar sobre. E fica uma camada mesmo, sabe? E eu não sei. Não fica um cheiro que eu gosto, sabe? Não fica mal cheiro. Mas também não fica um cheirinho assim que eu gostava. Aí eu vi muito. Eu já tava vendo sobre isso. Eu falei, ah, quando eu for no Mercadona, eu vou comprar pra testar. E você passa, assim. Você tem que tomar o banho, lavar normal. Seca bem secado. Aí você molha a ponta dele. E passa. Aí faz do outro lado a mesma coisa. E, gente... Tipo, de boa! Eu usei, olha, ontem. E, geralmente, se eu ficasse assim, eu ficaria com um cheiro mais... Tipo, um cheiro de suor, assim. Se eu não passasse nada, sabe? Se eu tomasse banho e ficasse até o outro dia, eu ficaria com um cheirinho mais, assim, de suor. Mas esse aqui, gente, é maravilhoso. Eu gostei muito. Proteção natural. É alumbre. Ele tem alumbre. Gostei. Não mancha a roupa, lógico. Porque é uma pedra uma. Umi. E essa aqui é da Tailândia. Veio da Tailândia. Mas vale a pena. Se vocês puderem testar. É natural. Não tem nada. Nada demais. E vale muito a pena. Olha a capinha dele. E eu gostei. Nossa, gente. Eu vou começar... Eu vou continuar testando. Mas hoje eu fui tomar banho agora. Agora pouco eu tomei banho. Sabe? Eu fui sentir, né? Porque a gente fica... Não tem cheiro de nada. 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 Nem cheiro ruim. Nem cheiro bom. Não tem cheiro. Meu... Meu axila tá sem cheiro. Isso aqui é bom porque ele trata, né? Eu tava vendo vídeo sobre isso. Lógico. A gente vai pesquisar, né? Bastante pra saber. Gostei. Gostei, gostei, gostei. E aí eu vou continuar usando, né? E aí depois eu trago um feedback melhor ainda pra vocês. Bom dia. Bom dia. Mais um dia chovendo. Olha lá, gente. Fechado, fechado o tempo. E como o dia tá chovendo, pede o quê, gente? Café da manhã? Bolinho de chuva, né? A Fala tá aqui fazendo uns bolinhos. Pra as crianças tomarem café. Vamos lá. Vamos lá. Gente, que preguicinha. Tomei um banho pra dar uma esquentada. Aí eu já coloquei roupa. Boto o roupão por cima pra ficar mais gostoso. E agora eu vou começar a fazer o almoço só meio de pouco. Eu já tinha deixado aqui de molho o feijão. Aqui, ó. E agora eu vou colocar ele aqui na panela. E vou cozinhar. Também tem aqui uma pequena loucinha pra dar uma lavadinha, né? Mas aqui é tudo rapidinho. E é isso, gente. Vamos agitar, né? Fazer as coisas. Porque aqui é domingo, né? Daqui a pouco as crianças já ficam pedindo comida. Hoje tá todo mundo aqui. Então, vamos lá. Música 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 Encontrar menos que isso, gente, é uma sorte. E aí você vai ter um salário de 705 euros. Lembrando que tem desconto, tá? Você não vai receber os 705 livres. Tem os descontos, você vai receber 600 e pouco. Tem empresa que paga alimentação, né? Que dependendo é 4 e pouco por dia. Mas você não vai receber muito mais que isso. Aí você vai me pagar 400, 500 euros no arrendamento. Quanto que vai te sobrar, gente? Vai pagar as contas e fazer compra. Vocês viram no meu último vídeo, de ontem, que a comida não tá barato. Não tá barato você viver aqui. A minha compra, eu comprei um basiquinho. Deu 160 euros. Um basiquinho. E que não dá, tipo, pra quase nada. Duas semanas no máximo. E isso que não tinha mistura. Duas misturas só. Então, gente, a gente precisa... Vocês precisam colocar tudo na balança. Hoje, a situação atual está diferente da situação há um ano atrás. Há dois anos atrás. Entendeu? Então, a gente precisa ver direitinho, gente. Não façam loucuras. Se programa... Você quer vir? Venha. Venha com dinheiro. Porque emprego também... Nós temos um casal de amigos que chegou recentemente. Eu acho que vai fazer já dois meses. Eles não estão trabalhando até agora. Então, a situação não tá fácil. Eu também, eu já procurei emprego. Eu já fiz entrevista. Você acha que tá fácil arrumar emprego? Não, não tá fácil. Eu acho que também a época não tem ajudado. É muita gente chegando. O emprego fica bem mais difícil. Eles não estão chamando. Então, gente... Se você vem com dinheiro, você não vai passar perto, né? Por quê? Dois calção, mais o aluguel. Você vai ter que pagar. Se você achar um apartamento, uma casa... Porque tá difícil também achar, gente. A situação atual dos arrendamentos estão bem difíceis, né? E aí você consegue arrendar como? Pagando um relocation. Mas aí vai um dinheiro também pra você pagar o relocation. Mas você vai conseguir uma casa muito mais fácil. Então, gente... Hoje, sem indicação de arrendamento, é bem difícil você conseguir. Tipo assim, uma pessoa sai e já tem a casa assim arrendada, praticamente. Porque é muita procura. A procura está muito grande de arrendamento. Então, você vai ter que tirar um dinheiro do bolso. Se não arrumar um emprego, se você já tem esse dinheiro extra, você vai conseguir se manter. E lembre-se, você já sai perdendo. Porque você chega aqui transferindo o real pro euro. Então, o dinheiro já vai lá embaixo. Então, vocês precisam, gente. Pelo amor de Deus, não venham pra cá sem planejamento nenhum. Porque as coisas não são fáceis. Se é difícil já pra um português que já... Aqui é o lugar deles. Eles têm uma vida muito difícil, gente. Não é fácil. Eu vejo aqui muitos portugueses falam isso pra gente. O que... A diferença deles é que... Eles têm casa própria, a grande maioria, né? Então, isso já facilita muito. Mas, gente. Eles são pessoas muito, assim, batalhadoras, os portugueses. Eu tiro meu chapéu pra eles. Eles trabalham muito, sabe? E... Pra ter um salário baixo. Não é fácil. Então, gente. Venham com planejamento. Não venham na loucura. Pelo amor de Deus. Não venham. Pense bem o que vocês vão fazer. Jamais vendam uma casa no Brasil pra vir pra cá. Não façam isso, gente. Não façam. Porque um dia vocês podem se arrepender. Se você vem pra cá e não é aquilo que você realmente deseja. Não é tudo aquilo que você imaginou que fosse. Você vai se arrepender. Tá, gente? Então, é uma dica, assim, de coração. Filtre tudo aquilo que vocês assistem. Eu não tô dizendo que Portugal é ruim de se viver. Não é. Não é ruim de se viver. Mas o problema é que hoje estamos vivendo uma crise muito grande. Então, o salário é bem apertado, sabe? Mas aqui, sim. Se você quer ter qualidade de vida, aqui você vai ter um bom ensino. Você vai ter segurança. Mas hoje em dia, aquele poder de compra que tinha, não sobra dinheiro pra você ir comprar as coisas. Então, você precisa... Ah, eu vou lá porque lá tem poder de compra. Ah, eu vou poder comprar um iPhone. Ah, eu vou poder comprar um sapato de marca. Só que você também precisa comer. Você precisa pagar a conta. E não é assim as coisas. As coisas não sobram, assim. Ah, eu vou sobrar. Dois trabalhando, sobra um pouco. Mas também não é aquilo que sobra, não. Então, você vai ter que ter planejamento. Vai ter que juntar dinheiro. Mas se você tá aqui pra procurar qualidade de vida, educação pros seus filhos, segurança, você tá no lugar certo. Mas lembre-se que as coisas não são fáceis, tá? Hoje em dia, o custo de vida aqui aumentou bastante. Então, por isso que eu sempre digo. Veja direitinho o seu custo de vida hoje no Brasil. Como que funciona. Porque senão você pode vir pra cá e se arrepender. E não ser tudo aquilo que você imagina. Então, é bom... É bom colocar tudo na balança. E se você quer vir viver essa experiência, venha. Venha sem medo, mas venha com o dinheiro, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não venha sem dinheiro pra você não se arrepender. Certo? E é isso, minha gente. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Fiquem com Deus. Deixa aquele coração aqui nos comentários pra tá me ajudando. Deixa o like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal, tá bom? Grande beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.